Você está ouvindo Futebol na Bola Esportiva Gol do Grêmio O Grêmio inaugura o marcador Aos 22 minutos Lançamento para a área E ele Ele se redimiu do gol perdido Tiago Santos Tiago Santos Recebeu o lançamento Que veio lá da esquerda e tocou de cabeça E colocou essa bola No fundo do gol Agora 23 Primeiro tempo na arena do Grêmio O Grêmio abre o placar Grêmio 1, São Paulo 0 No detalhe do gol Arthur Novaes Está sendo checado Na arbitragem de vídeo O gol do Grêmio Na enfiada de bola para dentro da área Dominou muito bem Ferreirinha Olhou no segundo pau e viu Tiago Santos chegando Ele veio sozinho Nas costas da marcação Na primeira Ele deu a chance para o São Paulo Quando perdeu o gol Quando perdeu o gol frente a frente ao Miranda Mas agora ele não perdoou Botou no fundo das redes Gol validado Grêmio 1, São Paulo 0 Tricolor imortal Está na frente Rio Grande do Sul É Marcos Vinícius Batista Falávamos muito que o São Paulo não está jogando E o Grêmio está indo atrás Está fazendo o que dá para fazer E já é merecedor dessa vitória parcial Eu citei no comentário anterior Que o Grêmio estava vendo Que o São Paulo não estava querendo o jogo E estava buscando o jogo E aí foi na bola Não foi no nervosismo Não foi na garra Não, foi jogando E foi criando volume de jogo Enquanto o São Paulo assiste o Grêmio jogar O São Paulo não entrou em campo até agora A bola não fica lá na frente A bola vai e volta O São Paulo muito mal Praticamente são 20 minutos assistindo 25 agora assistindo o time do Grêmio jogar E o Grêmio está gostando do jogo Ficou superior Fez o gol E o legal do futebol é isso É engraçado Como você falou O Thiago Santos se redimiu Ele poderia Os vilões Como foi no caso o Andréas Pereira No último caso Ficar o vilão do gol perdido E aí de repente ele vai e faz o gol Tem muito jogo pela frente Mas se o São Paulo não melhorar A tendência é sair mais Ali na saída do goleiro Thiago Volpi Tem mais Grêmio Vem Diogo Barbosa Vai tentar por cobertura Golazzo Gol Gol do Grêmio Gol do Grêmio Diogo Barbosa Diogo Barbosa O São Paulo abriu espaço Abriu o campo Diogo Barbosa recebeu aqui na esquerda Fintou o Igor Gomes E na perna direita Ele fez um chute Com efeito Cobertura A bola foi lá no ângulo do goleiro Thiago Volpi Um golaço Aos 22 quase 23 No segundo tempo o Grêmio amplia No placar Diogo Barbosa Grêmio 2 São Paulo 0 No detalhe do gol Arthur Novaes É o Grêmio que já vinha pressionando Teve bola na trave do Ferreirinha E aí o Diogo Barbosa dominou essa bola Cortou o arboleiro Deixou camisa de número 5 do São Paulo para trás Deu um tapa de pé direito Com muita qualidade e categoria A bola no ângulo Há quem diga que o Thiago Volpi estava mal posicionado Adiantado demais o lance A bola entrou na gaveta no ângulo esquerdo do goleiro do São Paulo Se aos 22 do primeiro tempo o Thiago Santos abre o placar Aos 22 da segunda etapa amplia Diogo Barbosa 2 para o Grêmio 0 para o São Paulo O Grêmio arrepia dali Tira o perigo Borra Recebe mais a frente Vem um chute de loja Olha o que golaço Gol Golaço Gol Jonathan Roberts Golaço do Grêmio Jogada estava no meio de campo Borra estava brigando por ela O Jonathan Roberts pegou Não há sobra de bola Ele chutou lá do meio da rua Do meio de campo O Volpi estava adiantado A bola subiu E desceu Desceu lá dentro do gol do São Paulo O Volpi teve que buscar essa bola lá dentro Jonathan Roberts Aos 49 o Grêmio amplia ainda mais Grêmio 3 São Paulo 0 no detalhe do gol Arthur Novaes Uma roubada de bola A jogada que começou na área defensiva do Grêmio Foi num bate e rebate Foi na briga O Jonathan Roberts levantou a bola do jeito que deu para o Borra Ele brigou e escorou O Jonathan Roberts do jeito que veio no meio do campo Meteu o pé direito na bola Encobriu o goleirão do São Paulo O Thiago Volpi que mais uma vez adiantado Foi buscar a bola no fundo do gol O Grêmio amplia e sobrevive no Brasileirão 3 para o Grêmio 0 São Paulo Jonathan Roberts marca o gol dele Termina na arena do Grêmio Final de jogo Grande vitória do Grêmio por 3 a 0 Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes A Rádio Polo Esportiva 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 A Rádio Polo Esportiva